Ela passou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você estava tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que eu conheci Aquele dia junto ao mar As ondas vinham fechar a praia O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão Um beijo aconteceu O sol brilhava de tanta emoção O sol brilhava de tanta emoção O brilhava de tanta emoção O sol brilhava de tanta emoção O sol brilhava de tanta emoção